Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Hoje neste vídeo eu vou mostrar pra vocês que Nathan deu entrevista e falou um pouco de sua trajetória o quão foi tão difícil mas antes de o assunto eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora primeiramente seja bem-vindo ao nosso humilde canal não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui lembrando a todos vocês que este é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações pois é, Nathan deu entrevista recentemente ao canal Ligados e ele falou um pouco de sua trajetória mandar um abraço aí pra toda rapaziada do canal Ligados, ele que cederam aí esse corte aqui pra gente eu sou muito grato, eu vou deixar o link dessa entrevista completa aqui na descrição pra vocês e lá é daquela velha conferida, mas enfim, Nathan falou aí do início da sua carreira onde ele teve que fazer shows pra nove pessoas e ele também falou dos perrengues que ele passou até chegar os dias atuais como vocês sabem, ele que tá estourado aí em todo o Brasil com diversas músicas e uma dessas músicas é a música Morena olha que morena, vê como eu tô essa música é um sucesso ele que faz parte da produtora Vibe de Xande Avião juntamente com o DJ Ives e Zé Vaqueiro, entre outros cantores mas enfim, eu vou deixar esse trechinho da entrevista aqui pra vocês para posteriormente nós falarmos mais um pouco sobre isso vamos ver mas eu sei que você também tem um coraçãozinho tchanguaense né, conta essa história pra gente assim, onde eu nasci foi em Sobral, né nasci, mas tipo, eu morei a maioria do tempo da minha vida em Tchanguá que lá foi onde me criei onde minha mãe é de lá, minha família é de lá onde eu tenho um vínculo muito, muito, muito maior com amigos onde estudei no ensino médio então minha vida inteira tá mais ligada a Tchanguá quando parte pra essa questão da carreira foi quando eu comecei a ir pra Sobral onde o Sobral também, que eu amo de verdade, me abraçou de uma maneira linda e onde eu comecei o meu primeiro projeto lá com o nome Nathan Farra o nome era Nathan Farra e aí a gente lançou uma música chamada Era Eu e aí a música começou a repercutir a galera começou a gostar então o Sobral também amo demais, tá no meu coração olha, vocês aí de casa ficam pensando ah, ele explodiu do nada, lançou uma música, fez sucesso não é bem assim, né olha, ele veio e já tocava em bazinhos, né tem aí uma carreira bem, é calejada mesmo, né porque quem toca em bazinho não é fácil toca por horas e horas, né tem que tocar vários estilos pra agradar todo mundo, né e aí eu quero saber como foi que você decidiu que queria a música na sua vida porque assim, é um futuro bem incerto, né é, exatamente é muito incerto então tipo, eu tive que que tomar uma escolha, uma decisão no começo quando eu tocava em bazinho era muito, 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 muito complicado porque nem o som, nem o instrumento eu tinha então eu tinha que alugar o som e o instrumento e com o dinheiro que eu ganhava no bazinho eu pagava e ainda, pagava o aluguel e ainda sobrava muito, muito mínimo eu ia pros restaurantes de moto um amigo meu levava as caixas de som numa moto e aí a gente tocava tipo de 8 horas da noite 9 horas da noite até 2 horas da madrugada então, eu parei um dia e pensei poxa, isso aqui que eu quero isso aqui que eu quero até meu sonho é a música eu vou viver isso aqui minha vida inteira na música sendo que meu sonho é gigante aí eu já tinha conseguido comprar sons já tinha conseguido comprar instrumentos e aí eu disse assim quer saber, eu vou vender tudo eu vou atrás de um projeto com uma banda quero ser cantor, quero ter uma banda e quero lançar uma música quero que a galera conheça uma música minha que seja minha e aí foi onde eu comecei a tocar com a banda já em Tianguá que eu montei minha própria banda tocava no Cabanas queria até mandar um abraço aí pra Júnior Real Bruno Goiaba Salo Cabeção aí foi quando o Igor Graciano lá de Sobral me chamou pra montar a banda Natan Farra até mandar um abraço também pra Igor Graciano agradeço demais pela oportunidade que esse cara me deu ele foi meu pontapé inicial posso dizer assim e aí lá em Sobral a gente começou um projeto e também passamos muito perrengue muito perrengue de verdade acho que meu primeiro show tinha 9 pessoas e 5 era garçom então foi muito perrengue mas Deus foi abençoando foi abençoando foi abençoando foi abençoando e aí as coisas começaram a se encaixar e começaram a dar certo então ela fala ah Natan é muito novinho aí já lançou uma música e a música aí tá estourando e tal e Natan não mas teve uma história por trás disso tudo pois é rapaziada como vocês viram Natan falando um pouco aí de sua trajetória como foi difícil cara essa entrevista tá muito interessante por isso que eu falo com vocês passem aqui na descrição e cliquem no link porque vocês vão gostar muito e vocês vão saber mais um pouco da trajetória dele porque esse cara merece muito estar no lugar que ele chegou embora o Piseiro está em alta aí vários cantores cantam o Piseiro mas eu não gosto muito de dissimilar o ritmo de Natan com o Piseiro eu vejo ele mais um forró ali se você for olhar eu acho que eu nunca vi Natan assim nunca assisti Natan tipo na live dele nunca assisti uma live mas uma live dele mesmo próprio mas eu acho que a banda de Natan deve ser completa eu acho que não é só o teclado não mas enfim se você já assistiu algum show dele vocês comentem aqui embaixo porém eu quero acreditar que a banda dele seja completa porque eu não vejo muito Natan no Piseiro mas sim ele coloca alguns elementos do Piseiro mas acredito que desses cantores que estão estourados na vibe aí ele é o único aí que se diferencia dos demais nessa questão de ritmo e aí o que vocês acham da carreira de Natan vocês acham que Natan é uma das grandes revelações da música nordestina da atualidade se sim ou se não deixa aqui nos comentários poste seu comentário ele é muito importante bom gente muito obrigado por vocês assistirem até aqui eu espero vocês no próximo tamo junto tchau 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 tchau